Eu não sei se você vai lembrar do meu nome Eu pedi para o garçom entregar meu telefone E pra minha surpresa você entregou o seu E por isso eu tô te ligando, falou, sou eu Sou o cara que você olhou a noite inteira Despertou em você paixão verdadeira Teu anel é meu sorriso e o amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me aproximei Fui eu que me declarei Fui eu que me encantei Fui eu que Escute o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento Que tal falar de sentimento No meu apartamento Que tal falar de sentimento No meu apartamento No meu apartamento No meu apartamento Não é te encontrar de sentimento